O que é o Goleiro? O que é o Goleiro? O que é o Goleiro? Saiu mal, hein? Saiu mal, hein? É. Que sorte! Ele joga muito adiantado, né? É, disse que ele já tinha para o Líbero Esse é o problema Olha, ele joga muito adiantado Olha, ele joga muito adiantado Olha, ele joga muito adiantado